Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Velocino Camargo Velocino Qual é o papel do centro espírita? Muitas pessoas ainda buscam os centros espíritas Em busca de cura Do passe Ou da curiosidade do fenômeno Isso basta para conhecer o espiritismo? Ainda se procura muito remédio e não a receita O espiritismo, a casa espírita é a receita O remédio é aquele alívio No momento em que a gente precisa Mas esse alívio a gente atinge para continuar em busca Saber o porquê a causa que me levou àquele sofrimento A causa daquela dor E isso eu vou buscar conhecendo a doutrina espírita Essa é a receita propriamente dita Nós estamos com muitos problemas Por exemplo O espiritismo No início aqui no Brasil Nós sabemos que a parte social Teve uma necessidade muito grande De ser assistencialista Agora, o que é mais importante na casa espírita? Assistência social ou educação? A assistência sem educação é o que a gente chama de assistencialismo Ela só entrega Só entrega e não promove a pessoa Quando a gente ama alguém A gente quer o crescimento desta pessoa E o crescimento está Atender aquelas necessidades urgentes E resgatar aquela pessoa Promover, crescer Dar identidade a ela Dar um nome, dar voz, dar lugar Dar oportunidade dela a ser gente A ser atuante Então esse é o processo É a assistência com a educação Você também como dirigente de casa espírita Nós perguntamos Como os dirigentes dos centros espíritas Podem agir com disciplina Sem se tornarem centralizadores Porque muitas vezes é inevitável Centralizar o poder, né? Isso, é Tem dado resultados muito positivos Uma forma de gestão colegiada Compartilhada Do que aquela centralizada A centralizada Quando aquela pessoa Por algum motivo Sofre algum problema Tem que se avastar Ou até mesmo desencarne Gera um problema enorme Na instituição Porque não foi preparado Pessoas Para dar conta De toda a tarefa da casa No momento em que a gente Começa a fazer Um sistema de gestão Que é compartilhado Que ele é colegiado As pessoas Além de participarem Também efetivamente Na definição dos rumos da casa Dos trabalhos Elas se sentem comprometidas Com as ideias Que elas emprestam Para a instituição E com as decisões Que são tomadas Então elas criam Um corpo de trabalho Um colegiado De ação Que amanhã ou depois Quando um deles faltar Os outros Conseguem manter Equilibrada a instituição Então esta é Às vezes É porque talvez Seja uma forma No início Que a gente julgue Mais fácil Para nós Eu centralizar Não, porque eu sei Fazer as coisas É muito mais fácil Do que a gente ouvir Quando a gente trabalha Num colegiado A gente tem que ouvir As pessoas Nós temos que ceder Em determinados momentos Mas vejam Tudo isso é um exercício De crescimento É um aprendizado Riquíssimo E os jovens Estão sendo ouvidos Na casa espírita Nós temos que Cada vez mais Dar fóruns A estes jovens Espaços Dentro da casa Para estes jovens Porque eles Estão aprendendo A doutrina espírita Desde muito pequenos E são certamente Os melhores Trabalhadores No futuro Então nós temos Que propiciar Momentos Na casa espírita Para estes jovens Eu trago aqui Ao nosso programa Apenas uma 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 atividade Que nós temos Lá no sul Que é um projeto Que dá esta voz Do jovem Dentro da casa E das atividades Até do movimento espírita São chamados GPJs Que é grupos De participação De jovens Então os jovens Têm um grupo Em que eles Organizam os seus Encontros As suas temáticas Sob o Ali Sendo coadjuvados Com os evangelizadores Da casa Mas eles vão Com o tempo Sendo protagonistas Das ações Isso é que é importante Então a gente tem Que começar A abrir os olhos Para isso Os jovens Participarem Em todas as atividades Da casa A gente vai fazer Uma promoção Na casa Uma palestra especial O jovem pode ajudar Na recepção da casa Naquele dia Ir aos poucos Integrando esse jovem Na atividade E como a casa espírita Pode auxiliar a juventude Para enfrentar Seus desafios Que nós vemos Que hoje Eles enfrentam Muitos desafios Também É eles aprendendo Que a liberdade É exercida Juntamente com a responsabilidade Na medida Em que eles Começam a aprender Que nós somos Seres eternos Que tudo aquilo Que nós fazemos Nós somos Responsáveis Pelas nossas ações Sem criar Aquela imagem De culpa Aquela imagem De pecado Mas a imagem Da própria responsabilidade Do espírito De ele aprender Daí a gente vai Se dar conta Com o tempo Que nós temos Que aproveitar Esses momentos Jovens Para que nós Possamos Introjetar Em nós Valores eternos Então Enquanto jovem Aproveitar A juventude Do corpo Mas para que nós Possamos Construir valores eternos O jovem Precisa Compreender E entender isso Das mais variadas formas Que nós temos Que aproveitar Esse nosso momento Para construir valores eternos Para fazer uma sociedade Diferente Diferente Que tanto o nome Antigamente se usava Departamento de assistência Espírita Só Hoje é Departamento de assistência Ou área de assistência E promoção social espírita Que não é só dar A assistência Não é só assistir Aquela pessoa Do ponto de vista material É muito mais Aquele espírito É um ser eterno Que precisa Gerar conhecimento Criar Estrutura Para movimentar O seu próprio destino Então isso é A promoção espírita A promoção do espírito Agora Qual é a responsabilidade Da casa espírita E do seu dirigente Na divulgação De obras Que se dizem Espíritas Mas estão Repletas De engano Sai o livro A ficha catalográfica Diz Livro espírita A casa adota E nós vemos Que muitas casas Adotam Esses livros Enganosos Qual é a responsabilidade A responsabilidade É É Total Né E A gente Observa isso Com muito Com muito cuidado A questão Da Divulgação Do livro espírita Porque a pessoa Que vai ao centro espírita Ela está em busca Do conhecimento espírita Ela não sabe O que é o espiritismo A pessoa que está entrando Na nossa casa Ela quer conhecer O espiritismo Se eu já peco Aí no início Em dar a ela Uma má formação Porque ela vai pegar Uma obra Que dali a pouco Esta obra Contradiz aquela outra Mas como é que eu vou vender Num mesmo espaço Obras que tem Conteúdos Que se conflitam Então A própria casa Peca Com relação a isso Nós temos que ser Muito zelosos Na escolha Dos livros Na escolha Das obras Que nós vamos colocar À venda Para que ela possa ser Realmente a divulgação Da doutrina espírita Na sua essência Porque senão Nós estamos fazendo Um desserviço Uma desinformação Uma obra Diz uma coisa Outra obra Diz outra A pessoa que não tem Condições de fazer um juízo Ela sai mais perdida Do que esclarecida E o centro espírita É para esclarecer E às vezes Velocino Uma obra Ela diz Uma coisa Que a codificação Diz também Mas com muito menos brilho Com uma explicação opaca Não seria preferível Estudá-la na fonte? Não Vai estudá-la Na outra Na vertente Daquilo que ele falou Kardec Às vezes a gente Quando a gente Vai se lançar A qualquer edição De obra A gente tem que Analisar se realmente Aquela obra Vai fazer uma diferença Se esta obra Não vai fazer Uma diferença No contexto Não tem o porquê dela A gente tem que ter Esse critério A obra Ela tem que trazer Algo mais Ela tem que trazer Um estudo Melhor A gente olha E diz aqui Olha Aqui é uma obra Que tem um conteúdo Relevante E um estudo sério Dentro do que são Os parâmetros Da doutrina Agora Como tu disseras Às vezes uma obra Que ela Ela é extremamente singela Ela é pobre Opaca Ela Ela até esmaece O sentido O sentido Da obra básica Ela não está Efetivamente colaborando Fala de reencarnação Porque o que nós observamos Que às vezes Ela fala de reencarnação De espiritualidade Mas sem brilho Sem a verdade Da obra Então essa análise Deve ser cuidadosa É fundamental Lá no nosso estado No Rio Grande do Sul A nossa federativa Ela tem um cuidado Muito grande São trabalhadores São companheiros do estado Que conhecem bem a doutrina E que eles formam Um grupo de revisão De obras Então todas as obras Passam pelo cunho Desses companheiros Eles analisam Conversam entre eles E alguma Muitas delas Eles sugerem Que não seja publicado Então lá no sul A gente tem a confiança De que se comprar obra Na federação Do estado Eu tenho a certeza Que aquela obra Passou Por um juízo De análise crítica Porque às vezes A nossa casa Não tem condições De fazer isso Às vezes a casa É pequena São poucos trabalhadores O nosso estudo Às vezes A gente tem que reconhecer Não é tão profundo O suficiente Para fazer Esta análise Vamos nos socorrer Daqueles que tem Qualificação Para isso Os trabalhos De desobsessão São imprescindíveis Para o bom andamento De um centro espírita Não O imprescindível É a educação A desobsessão É uma atividade Dentro da área Do atendimento espiritual Na casa espírita Que se tiver Trabalhadores Qualificados E instruídos Pode-se fazer Mas não é essencial O essencial Na casa espírita É o estudo E a reforma íntima De cada um de nós Todas as outras Atividades Elas exigem Sempre A preparação A qualificação Do trabalhador Então às vezes Assim A custa De um atendimento Ao público Porque pedem Porque chama O público A desobsessão A gente estabelece Cria o trabalho Sem nenhum controle Sem nenhum rigor Isso vai nos dar Problemas sérios No futuro Porque a gente Não estuda A mediunidade Como o próprio Codificador O faz com seriedade Na obra O livro dos médios A gente tem que começar Estudando bastante Se qualificando bem Para realizar Uma atividade Como essa Agora Calcalhar de Aquiles Para muita casa Como analisar A crise financeira Que afeta Também As instituições Espíritas Nós não temos o dízimo E nós não temos Aquela obrigação De ter associados Ou coisa semelhante Então como Conviver com esse problema Financeiro Na casa espírita Assim como As outras instituições A gente deve Repensar A nossa contabilidade Diante da situação atual E também ter cuidados Em criar Muitas frentes De angariar recursos E que venha Se distanciar Do que venha A ser a essência Da doutrina espírita Não é pelo fato De nós estarmos Precisando Passando uma situação Financeira difícil É melhor a gente Readequar os nossos Custos Dentro da instituição Do que se lançar Em atividades Que não tenham A relação direta Com a doutrina Ou seja Agora nós vamos Começar a fazer Bailes E promover Bailes E bailes E bailes Para arrecadar Fundos para a instituição Não é esse o objetivo O objetivo da casa espírita É divulgar bem A doutrina espírita Aguardemos Façamos a nossa parte O tema de casa Reacomodando Os nossos custos Na casa E orientando As pessoas que vêm Espontâneos Que vão colaborar Com a casa Mostrando A seriedade Do trabalho Isto é que vai gerar Os futuros Colaboradores Da casa E a possibilidade De ingresso De recursos Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Com Vida Além da Vida Hoje conversando Com Velocino Camargo As casas espíritas Estão preparadas Para receber Tantos aflitos Aliás As aflições mudaram Porque nós vemos Que hoje Há muita gente Procurando consolação Estamos preparados Para esse consolo Olha A gente tem que se qualificar Mais ainda Nós estamos Num constante processo De qualificação Esta é O nosso grau De conscientização Enquanto movimento espírita Que nós temos Que constantemente Estarmos estudando Aprimorando Aperfeiçoando O nosso trabalho Para que a gente possa A casa Ser efetivamente Esta casa Que possa acolher Estas almas Mas a gente tem que perceber Que a única forma Efetiva De nós nos qualificarmos Para isso É melhorarmos Interiormente É só Se nós Cada um de nós Fizermos os nossos esforços Para ser amanhã Pessoas melhores Do que hoje Cuidarmos Das nossas ações Dentro da nossa casa As nossas relações De afeto Dentro do lar Com os nossos familiares O exercício É diário Para nós Estarmos preparados A ouvir Aquele que sofre Aquele que chega Com lamento E com dor A gente tem que ter A condição espiritual E humana Para trabalhar com isso Não é só através Da leitura Daquele estudo frio Que não passe Pela transformação Efetiva da alma Os verdadeiros Trabalhadores do Cristo São aqueles que Em primeiro lugar Deixaram que o Evangelho Tocasse seus corações Nós temos que deixar Que esse Evangelho De Jesus Que a nossa doutrina Do coração Toque efetivamente Nos nossos corações Mas esses líderes Espirituais Não são muitos Não é? E naturalmente Nós não podemos Ter pretensão Que em cada casa Espírita Nós tenhamos Uma liderança Espiritualizada Assim Somos aqueles Que estamos Realmente Fazendo o que podemos Não é? Velocínio Mas faltam lideranças Assim Não faltam É Não movimentos Nós temos que Nos dar conta Que o movimento Somos nós E fazermos Cada vez mais força De nos tornarmos Pessoas melhores Dar menos ouvidos Para as intrigas Para prestar mais atenção Na colaboração E no trabalho útil Então é um trabalho Individual E de esforço De cada um de nós Porque nada Nada cala mais Do que um exemplo Como atrair A evangelização Das crianças Diante de tanta Rapidez tecnológica Porque a criança Quer ficar No videogame Na televisão Ela naturalmente Não quer ser Olha dia dia Ao centro Nós vamos fazer isto Ela reage Principalmente Ao adolescente Isso É verdade Nós temos que criar Atrativos para ela No centro espírita Ela tem que também No centro espírita Ter oportunidade De acesso A essas tecnologias Para ajudá-la Na compreensão Do conteúdo espírita Nós temos que Passar Daquele momento De ser só Também uma aula Só expositiva A leitura no livro Tem que ser dinâmico A criança não aguenta Não aguenta Tem que ser dinâmico Tem que ter acesso Às redes sociais Ela faz um grupo Ali De whatsapp O grupo dela Também está No face Elas se comunicam Por lá Podem preparar Muitas vezes Atividades Em que Um determinado Conteúdo Vai ser Representado Através De uma filmagem Então eles vão filmar Eles vão editar Então eles têm Esse conhecimento Então nós vamos Aproveitar Estas habilidades Dos jovens Essas facilidades Com as tecnologias Para incorporar No estudo Porque Jesus Também na sua época Ele falava por parábolas Era justamente por isso A nossa linguagem Tem que ser uma linguagem Acessível Como Jesus fazia A linguagem era acessível Parábolas Porque eram histórias Falavam de semeadores De pescadores Ou seja A linguagem daquela pessoa Se eu estou trabalhando Agora com jovens Dentro do contexto atual Eu devo usar a linguagem dele A gente deve se aprimorar Para falar a mesma linguagem Utilizar essas mesmas ferramentas Que tornam atraente Ele ter vontade De ir ao centro O que é preciso Para ser um bom palestrante espírita Você falou Nessa linguagem Nós vemos Que muitas vezes O palestrista Para no tempo Ele também não se atualiza Ele fala como falava Há 30 anos passados E a pessoa não aguenta mais Assim como não aguenta A leitura Com grandes capítulos Com grandes A pessoa tem que ter Mais rapidez hoje Não é? É verdade O palestrante Que se demora muito Nessa exposição Fica cansativo Antigamente Como não havia televisão É verdade Era diferente O que é que nós podemos fazer Para incentivar os novos E para ajudar os mais velhos É, muito bem Na palestra No palestrante espírita A palavra Ela tem que ser Ela tem que ser expressa Com sentimento Né? E a gente utilizar Sempre de uma linguagem Que possa cativar A quem está ouvindo Então esta forma De se estabelecer Esse processo de comunicação A gente tem que estar Sensível para isso Primeiro lugar É ter uma certa empatia Ou seja A gente também se colocar No lugar daquele Que está assistindo Olha, eu vou expor De que forma eu vou expor Que exemplos eu vou trazer Se eu tivesse me ouvindo Eu gostaria de estar ouvindo isso Então a gente deve ter Uma exposição clara Das ideias Né? A forma de apresentar Essas ideias Com uma linguagem Uma técnica de linguagem Também apropriada É como tu disseste Né? A gente não pode mais ser Aquele comunicador do passado Estático Parado Aquela pregação Aquela doutrinação Hoje as coisas São mais dinâmicas Então a gente Aproveitando a imaginação Das pessoas Trazendo Recheando O nosso conteúdo Com experiências Da vida De vida Com casos Com sentimento Naquilo que se fala Isso tudo vai dando Qualidades Nesse processo De comunicação Corremos o risco Dos centros espíritas Acabarem Ou diminuírem Se não houver Novos espíritas Que se proponham Afundados Porque nós observamos Que hoje O espírita Tem medo Da responsabilidade Aqueles que Aqueles que Abdicarem Da sua responsabilidade Serão sucedidos Por outros Porque a doutrina espírita Não vai deixar De existir Tanto que Está lá No livro dos espíritos Kardec Perguntava A espiritualidade Mas se um espírito Falha na sua missão Deus vai prover Encaminhando o outro Deus não dá A missão Para alguém Que essa missão Tem que ser cumprida Nem alguém temerário Esta missão Que é temerária Ela pode ser Para alguém Que pode cumprir ou não Mas aquela efetiva Só é dada Para aqueles Que realmente Podem cumprir Então nesse aspecto Eu tenho muita tranquilidade Que a doutrina espírita Está efetivamente Em boas mãos Bem alicerçada Bem alicerçada É a questão De nós pegarmos Na charrua Não A oportunidade É nossa O futuro Da doutrina espírita Não está sobre Os meus ombros Mas eu posso Ser um colaborador E ganhar com isso Aí sim Essa é a proposta É um convite Porque não tem como Nós Nós obstruirmos Esse processo De que o espiritismo Vem a fazer parte Da nossa humanidade Qual é o verdadeiro papel Do centro espírita Na sociedade atual? Esclarecer E consolar Consolar E esclarecer E a gente observa Que isso Nós não podemos deixar Por conta dos espíritos Não é, Velocino? Somos nós Que temos que fazer isso Encarnados Isso É verdade O dirigente Da casa espírita Porque Nós podemos ser Amparados Pelos espíritos Mas são os nossos braços Que tem que se Se estenderem Para abraçar Aquele que chega Desesperado Não é? É verdade Porque É um processo Em que nós estamos Também aprendendo Nessa atividade Trocando valores Trocando valores Esclarecendo E consolando Nós temos a oportunidade De crescimento espiritual Esta é a grande magia De Jesus Né? Nós Aquele que ajuda Também é ajudado Nesta ação Então é fantástico Esse processo A gente vai Aprendendo com o tempo Que a gente pode Se alimentar Com aquilo que dá Não só com aquilo Que a gente recebe Muito obrigado Por termos Dado tantos esclarecimentos Estes programas todos Velocino O prazer imenso É meu Dona Nen Tenha certeza Um grande abraço Aos nossos telespectadores Também Vida Além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser O prazer imenso